River e Autos decidiram o título do Sub-19. As duas equipes fizeram um jogo aberto e com belas jogadas. Mais de nada adiantava, até mesmo porque poucos atacantes sinalizavam. Então veio o segundo tempo e logo no início do jogo, Josias faz 1x0 para o River. Atrás do placar, o time de Autos passou a pressionar a defesa Tricolor, mas sem sucesso. E no contra-ataque, o time Tricolor tem um pênalti a seu favor, que Romário bate e o goleiro Gilson defende. Confira, Romário bateu e o goleirão foi buscar. Graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe no momento mais preciso, na final, para conseguir o título. Agradecer a equipe, está de parabéns. Mesmo com o pênalti perdido, a equipe do River segurou o resultado e garantiu o título depois de 18 anos. O técnico Péricles Veloso agradece a comissão técnica, a torcida e a todos que apoiaram o River a conquistar o título de 2015. Graças a Deus, tive essa oportunidade, quero agradecer de antemão do Marco Antônio, que deu essa oportunidade para a gente, grandiosa da gente estar, francalando também com o seu time, mas dando um suporte para a gente. Nós só temos de agradecer a todos, agradecer o Givo também da categoria de base, que se não fosse o Givo também, a gente não tinha grandes valores que vêm do sub-15, 17 e outros que vêm do 17 a 19 com a gente. E agradecer também essas pessoas que nos apoiam, que estão no banner, porque também se não fosse a dificuldade era muito maior para nós chegarmos onde nós chegamos. É campeão, é campeão, é campeão!